Show galera, sem nada pra fazer na área. Baki vs Shumei Kanu. É galera, muitos não conhecem. Vim trazer todo o contexto desse clássico aqui pra vocês. E bora lá. Baki decide fazer uma longa jornada para encontrar oponentes poderosos para lutar. É quando ele jura seriamente para si que um dia derrotará seu pai, Yujiro Hama. Baki viaja pelo mundo por dois anos e derrota vários artistas marciais. Agora ele tem 15 anos. Baki finalmente vem ao Brasil e conhece Dixon. O jovem lutador o visita com a intenção de lutar. Mas descobre que o artista marcial brasileiro está gravemente ferido. E atualmente está em uma cadeira de rodas. Dixon conta a ele sobre a arena subterrânea no Tóquio Domen. E que foi aqui que ele foi derrotado. Perdendo tudo o que tinha na vida. Mesmo assim, Baki não parece desanimado. Decide procurar a arena. Logo Baki chega a Tóquio e visita a casa de Mitsunari Tokugawa. Lá ele conhece Kanji e Gari pela primeira vez. E Gari está saindo da casa de Tokugawa quando Baki chega. Eles se observam por um tempo. E Baki diz a ele que se ele quiser ficar em seu caminho, o tratará como seu inimigo. E Gari decide que não quer fósforo e vai embora. Depois de um tempo, Baki derrota todos os guarda-costas da casa de Tokugawa. E então trava um duelo com Shumei Kanou. O melhor guarda-costas da casa de Tokugawa. Kanou surpreende Baki com seu estilo de luta. Que se baseia principalmente na autodefesa. E na imitação dos movimentos de seus oponentes. No entanto, ele acaba sendo fraco demais para a Baki. E um recadinho rápido para vocês galera. Em todos os produtos que tem aqui no site. Você pode ganhar um desconto sensacional galera. De 10%. E como que eu posso ganhar esse desconto aqui do canal? Bom, você vem finalizar a compra. Aqui do lado tem cupom de desconto. Basta você colocar maldício e aplicar. Então qualquer produto que você colocar. Você vai receber esse desconto legal. Bora continuar o nosso vídeo. O jovem lutador percebe que Kanou tem uma ótima defesa. Mas o seu ataque é muito fraco. No final das contas. Baki vence a luta mostrando sua superioridade. Superioridade ofensiva sobre Kanou. Após a batalha. Baki encontra Tokugawa pela primeira vez. E pede permissão para entrar na arena. Tokugawa então concorda com o seu pedido. É galera. Quem gostou de saber um pouco sobre esse clássico. Se você curte Baki e quer mais informações sobre isso. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Para receber uma atualização sempre que eu trouxer um vídeo novo. Eu trago muito conteúdo de Baki, Berserker, Raiden no Ipo, Dragon Ball, Naruto e muito mais. Ah e atualmente estou trazendo muito conteúdo do Montroverso. Para aquecer vocês para o próximo filme que vai lançar de Godzilla e Kong. O Novo Império. Está sensacional galera. Ah e vou fazer um convite para vocês aqui também. Na descrição desse vídeo deixarei um link para um curso sensacional. De como você pode abrir o seu negócio digital. Está sensacional. Está com desconto legal. Clica no link que você vai ser redirecionado para a página. E vai instruir vocês a como você procede. Vai ajudar muito vocês a adquirir uma nova habilidade. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para fortalecer o conteúdo. E comente hashtag Baki. Para saber quem chegou até o final desse vídeo. Não esqueça de visitar o nosso patrocinador Lúcio Pro. E usar o cupom Maurício. Eu sou o narrador Maurício. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Um abraço. Um abraço.